Música Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Custom Reveal pod tytułem King Arthur Project jest ze mną Tumberski Cześć Idę sełko Hejka No i śniemy dalej nasz super customik kurde już mi się nie udało Wyszło mi to za pierwszym razem Serio Jest to ona ma flary czy by się skończyło już bo nie wiem Jest dobra mam to Jeszcze 40 flary ja się pytam czy flary mam No mamy ciul tych flary bo zdobywaliśmy ich na potęgę Tu jest Gzyms Co teraz? Opuść się i idziemy w prawo A nie trzeba z tej po... a nie nie trzeba Nie bo tam jest Manki u góry ja widziałem Ale tam są kolce no to na razie nie No dobrze dobrze W ogóle wiecie ile sekretów jest w tym poziomie? Nie Było napisane chyba jak się escape ciśnie W sensie jaki ekwipunek otworzycie? W sensie nie wiem Zaraz to czuję bo jestem na Gzymsie więc Pięć pokazuje ale Pięć? No to tu F5 do zdobycia masakra Nie wiem ile mam tych flary ale żywam cały czas Co coś spada? Tak Pula? Tak Nie jak nic coś nie wyskoczy No wiedziałem Idziecie tam dalej na tych łapkach Dzięki kuźba dzięki Wyjdziecie dalej na łapkach rozumiem? No i tam w taką wnękę I tutaj no Co ty myślisz o ci powiem? Czy nie powiem? Nigdy nie będę z tobą grać w bafa mamę Taki mały spoiler Jemu nie można nic mówić tak że wiesz Nie to ja nie chcę finding light Z tobą nagrywać desały ja się tam zesram Tam to w ogóle No tam to się zesram autentycznie jakby krap mi by skoczy na ryj Nigdy się tak nie darłem jak na finding light jedynka To jest drugi To jest drugi No ciepła rąk Dobra na razie teraz zdobyłem amunicję do shotguna Ale fajnie jest zrobione podoba się Fajnie tak Dokracowane Strasznie są te No Dobrze nie jest w tacy mocny Tam na dół schodzi z drugi? Nie jeszcze na drugą stronę i tam jest drugi A widzę tam One nic nie zostawiają No ten pierwszy nic nie wiem jak ten drugi Tylko tam na podwyższeniu weźcie sobie gdzie był ten pierwszy amunicję do shotguna nie? Tutaj coś jest pod ręką Znaczy pod pochylnią coś tu chyba jest Jakaś taka ręka czarna widzicie to? No widzę widzę pod tym skosem takim tak? Mhm Dobra to tu trzeba na placęgę... Ja to czuję sekret No widzę to Ale właśnie Aha bo tu się wchodzi po drabincę tak? No O tym mówisz? Tak Ale tu się coś wyżej idzie Nie wątpię że to jest sekret Myślę że to jest nasza droga Idzie wyżej A na do w tej wodzie co jest? No w tej wodzie nie wiem co jest Tam była woda co prawda Wow To są jakieś takie ułamane te I w ogóle wyżej drabinka Ja nie wiem Zapiszę to a idę do wody No ja też bym tak zrobił Ale kurna To gdzie idziemy? Do wody Ale jesteś w tej wodzie? A w wodzie są flary tylko A może aż Nie Jestem nawet nie mogę wskoczyć na ten klocek Flary są tylko w wodzie Jak chcecie? Nie nie Ja też nie idę 240 chyba? Ja to walę Czekałem na to Po prostu czekałem Ale ja nie mogę wskoczyć na ten Taj klocek na środku A ja po prawo chcę skoczyć No to ja nie wiem jakim cudem tam Tumberski wskoczył Po prawo Na kloce Po prawo? No bliżej chyba Jest niżej też nie? A że tamten Dobro Ale on też jest daleko No ale do niego da się rozkoczyć Dobra Okej Dobra Ja nie mogę Nie no Znaczy ja jeszcze też nie Ja nie mogę też Bardzo Ale z rączkami rozumiem Bo takie trochę banana nie? Ja pierdzie nie mogę Czemu banana? No tak troszkę Bo ja tak przy samej krawędzi stałem tam Nie nie wierzę w to To jest apteczka na tym dłużym filarzem No dobra jest ona tutaj I nie mogę nawet wyskoczyć z tego Aha i spadłam Spoko Przeskoczyłam i spadłam Boże wstyd Ale tutaj nie ma jakiegoś dramatu Nie ma to jak wskoczyć i ona nie może się słuchajcie Wiecie co tu jest chyba drążek jakiś Chyba że to nie jest drążek Chyba że to lina jest Jezus nienawidzę liny Zależy jak je zrobią Tak to jest lina Ale ona tu skoczy Na tą drabinkę teraz tak? Tą w powietrzu To skoczy Tak tak Teraz rozpędą Teraz do tyłu z tej drabinki Właśnie co tu trzeba zrobić? Właśnie nie ogarniam co z tej drabiny trzeba zrobić Dźwignia naścienna Z tej drabiny do tyłu dźwignia naścienna No to chyba za wysoko jestem Ja też jestem za wysoko Ale teraz mi się do... Aha i tak wpadniemy do tej wody słuchajcie Ale no to... Jeszcze za wysoko Zresztą zdobędziemy sobie ten klaret To dobrze I teraz tak Z tej... Nie na drążek tak? Tylko na jakąś... Na drabinę powietrzu Na drabinę Ale na drabinę no Tak... Tak niżej trzeba było być grubo niżej Tak trzeba było być grubo niżej Ale nie wiem kompletnie co się stało W sensie... Znowu od początku muszę tą wnęką? No właśnie nie wiem co się stało Co się otworzyło Jakaś klapa słyszałam, że się otworzyła A tam klapa nie była za tą właśnie drabinką To już było Widziałam jakąś klapę taką Jest otwarta teraz No właśnie No i co wracamy tą samą drogą? Tam na górę? No chyba tak Tak, no bo... Gdzie tu jest ta drabinka? Ona mi się patrzy Jezu, znowu ten banana Ja cię pipczę Akurat mi urwało desła jak powiedział Pię No właśnie ja też tak powiedziałem Co mogłam desła opowiedzieć? Ja cię piję No to tylko moi widzowie usłyszeli co ja powiedziałem A zura Kur... Ja akurat wyrzuciłam mi flary Jak mnie przysyła opowiedz Dosłownie to samo co desa ostatnia Skoczyłem i spadłem z krocka No widzisz Za bardzo się rozpędzimy I gdzie tak klapa się otworzywali? Słuchajcie Bo ja nie wiem No tam właśnie gdzieś drabinka chyba Do góry można teraz iść No dobra, ale co wam to da Że ta drabinka... A można przejść dookoła tą drabinkiem? No właśnie Da się tą przejść dookoła dręgiem Bo moim zdaniem ciężko będzie No na ten krocek musimy się dostać Który jest tam... A nie da się z tego poprzedniego tam skoczyć na tamten? Właśnie Ja tak zrobię Ja też tak zrobię No ale mam problem Nie wiem na co chodzi A wiecie, że ta lina to jest... No... Takie do balansowania A no tak To jest do dźwigni, nie? Nie? Młodko Ale ona tu zarywa Czeba stopkę wikingoską czy jak? Nie wiem Udało mi się rączkami Ale co rączkami? Tak rączkami od lewej strony przy roszku Złapać się rączkami W sensie z tej poprzedniej Aha tak... Dociąganiąc Drabinkę oblijacie czy co? Tak jakby od strony drabinki się złapałem Rozumiesz Não sei lá. Não sei lá, que saiu lá. Bem de que saiu lá. A que saiu lá? Tão lá. Para a ponta ao lado, não sei lá. Não sei lá, tem que... Ponto ou na frente? Ponto ou na frente? Ponto. Não sei lá. Eu acho que saiu lá. Tá, mas eu não sei lá. Mas eu estou lá. Eu vou ver com a ptaca. Você não vê que a ptaca, como você já está na drabín. Você vai na essa ptaca? Vai ser mais alto. Não, não, não. Mas eu não vou. Não. Tem uma ptaca, não vivem. Eu já não consigo ver com a ptaca. Eu já não consigo ver com a ptaca. Eu não consigo ver com a ptaca. Ficou, não consigo ver com a ptaca. E o outro lado? Eu vou ver com a ptaca? É extraordinária, estou aqui. Isso, eu vou usar uma ptecinha. Eu vou usar uma ptaca. Eu vou usar uma ptaca. Eu estou na dole. Eu agora falei sobre o drama. Eu vou usar uma ptaca. Eu estou passando. Eu não consigo ver com a ptaca. Eu não consigo ver com a coragem. Não consigo ver com a ptaca. Eu consigo ver com a ptaca de guarda. Eu tenho que ver com a ptaca, então até o outro lado. Agora... Agora podemos voltar para o Pachemni. A gente já está aqui no começo. Mas eu vou voltar para o Pachemni. Agora vamos lá para ir. Eu vou levar você com um moço de Pindla. Ou seja, são as puxas. Não é uma puxas. Mas a puxas devem ser desertertada. Mas eu vou levar para a pacheta. Mas eu vou levar para a pacheta. Mas eu vou levar para a pacheta. Mas eu estou aqui na góra? Eu estou aqui. Então tira a vajta. Cê dá-se assim, sepa se do vajta? A te colce tu se chava, dobra. Mas a essa se não dá a tirar. Não dá-se? Não dá-se. Onde está apte? Tu é fake-ou apte. O? O góry. Zabijam colce. No, o outro e im me disse. Mas eu não escuta, não escuta. Eu vou-te-se com a gente. Eu não sei se você tem que eu vou pegar aqui. Você vem aqui, eu vou pegar aqui. Então. Ok, então eu também vou pegar. Se você ainda vai voltar para a água. E como nós passamos por aqui? Como você vai pegar aqui? Como você vai pegar aqui? Não, eu vou pegar aqui. Mas assim de cima? Sim. Não, não é como você vai pegar aqui. Não, eu vou pegar aqui. E aí Como, como, como? Aqui tem se voltou, aqui aqui? Acho que aqui. Não... Não, não ali, acho que... Acredito, não? Mas a de volta, eu não sei... Tem aqui aqui no autour do sozinho. Não? Onde você fica no sozinho? É um vídeo no undo. Não tem que não lembre. Eu não lembrei. Ah, bom! não é só um coche a senna não é só um tem é pelo Deixe, espere, não é que você tem alguma magia, mas ok. Na razie, idê, 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 idê. Dobra, já se apiei uma kava. Ombrojonej. A, ombrojonej, tá? Dawno zimna. Ok, tá. No, dobra, e tu é o outro exemplo. Eu vou beber um pouco. Tu é uma magia. Ale já go também não fizemos, não sei. Não sei, não sei. Co? Você não precisa fazer vikings, vamos. Não sei, e não sei. Não sei, eu peguei em cima, a não sei. E não sei. Prende a gente então, antes de falar sobre vikings, eu acho que o Shea ficou assim, eu acho que você fez um pouco de fonte E aí eu acho que eu vou ver o que você está aqui. mas eu vou ver. Então, eu vou ver agora No, eu vou ver o que eu vou ver. Eu vou ver agora. Eu vou ver agora. Eu acho que eu vou ver agora. Eu sou doente para a minha filha, A.S.L.A.I.C., mas... A, mas você pode ver diferente. É que você pode ver um pouquinho importante? Eu... Essá na góra. É que é que eu acho, não vou logo, não vou... Eu vou primeiro lá para ver ali. Eu dou a na luta porque eu filo vou lá. Você vai lá para ver um pouquinho mais rápido, mas... É que eu fiz o que é tirol, mas é... É um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá? Sim, eu também tenho isso. Sim, eu também tenho testes, tem um trabalho. Foi tudo isso talvez não a gente. O eu já, talvez talvez. Eu tenho uma pergunta... Então, a primeiro... Então eu também vou fazer isso. Eu quero ver a coisa. Eu, eu acho que esses três atrás... Desde que euErreste? Eu, eu vou na leite. Então, eu faço isso aqui... Eu vou fazer isso aqui. Não há mais um pouco a coisa. Não há mais um pouco a coisa. Não há mais um pouco, mas não tem que irá. Sim, sim, porque me derriou. Sim, sim. Então, eu não entendi. Eu posso pchar um pouco o guas. E tudo. Mas eu vou pchar um pouco e me derriou. Não. Mas por que ela quer pchar? Mas você quer pchar um pouco? Eu posso pchar um pouco o guas. E tudo isso. Agora não vou pchar. Não, não vou pchar. Não, não vou pchar um pouco. Mas você viu aqui, onde? Não sei. Não sei que você viu? Não vou pchar. Não vou pchar um pouco a... A, não vou pchar um pouco. Não sou eu pchar. Qual a você vai pchar. Como é! Como você pchar esse guas. Mas não se acordei, não se acordei. Porque isso nos abriu. Mas que você paga? Ou não? Mas eu pachei na parte? Não sei de onde. Mas eu pensei, que ele se acordei. Ok, ele precisa pchar. Não sei... Não sei... Então eu pachei na parte. Na parte... Mas eu pachei no lado. Mas eu pachei na parte... É a eu acho que eu não tô com a desculpa A tu talvez seja mais KUL. Não sei. Mas tem algumas coisas. São três. Eu ainda não vi mais nada. Agora eu vou pegar a KUL. Ok, eu vou pegar a KUL. 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 Eu vou pegar a KUL i a KUL?! Eu vou pegar a Kischmar. Quando você pode ficar a KUL, eu vou pegar o KUL. Eu vou pegar o KUL. Você vai lá em também. Eu vou pegar a KUL. Eu vou pegar a KUL. Então não se dá. Então tem uma coisa que não saia. Não saia que não saia que a outra outra, se não saia? Ou outra outra? Não. Eu acho que eu não saia. Não... Não, não sei. Mas não saia, como você está, se você está. Não saia que a pergunta não saia? Não, eu não saia, não saia. E não saia que você está no próximo? Não, do clato não saia. Não, não saia, não, mas eu não saia. Próximo! Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Não. Então, na praia, ou na leia. Não dá-se a melhor. Agora você vai na środek. Agora você vai na środek. Agora você vai na początku. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Mas... Mas ela não consegue fazer isso. Não. Agora você pode fazer isso? Não! Então, agora a gente vai na frente. Então, eu vou te dizer, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí, o que eu vou fazer isso primeiro. É a só vou... Agora eu vou fazer isso aqui, o que tal ela era. Eu acho que não é a mesma coisa. Pode ter uma parte para tirar o quadro. Tem de outra forma. Não. Não sei se não. Mas eu acho que... Mas eu acho que é muito bom. Mas eu acho que foi muito tempo de ver com a cara. Mas eu acho que é muito legal. Debra, eu tenho a cartão, deixa eu tolar. Posso fazer uma parte de cima. Deixe a uma parte de cima. A partir do outro lado. A parte da parte de cima. Isso, eu não consegui. E eu acho que é uma coisa que eu vou ver. Não é só que você queria não poderáverificar. Sim, mas ela não quer que não se ativar. Mas ela se ativar, quando a 1ª está se tornando prazer. Poderá ver. É muito a coisa para mostrar. Pensa que eu vou mostrar, porque não sei completamente onde é. Por cima de tudo, não sei. E para ver com a arroz. Tem dois tantos aqui. É como também a segunda a iria. Mas o que é? Não sei o que é isso. Mas o outro lado, já usou. Então, vamos embora. Mas vamos embora. Mas vamos embora? Mas vamos embora? Mas vamos embora? Caramba, a segunda parte é? Mas vamos embora... Não, vamos embora? Não, vamos embora. Agora? Mas como você pode ver a segunda parte é... Onde está a Tyrol? Onde está a Tyrol? Onde está a Tyrol? Onde está a Tyrol? Não tem alguma coisa? Agora tenho um cadastro. Mas vou ter um segredo. Eu estou de outra coisa. Eu estou aqui agora. Ela não está. Ela tem que eu estou acolhendo. Não entendi. Não, mas a outra coroa vai napewão de segunda. A vaca de segunda. Olha só. Tanta coroa vai na outra. Tem a coroa que você está em terceiro. A lina foi mostrada na Cutscence. Tem balkona? E a coroa coroa vai lá. O boas, mas... Tem a coroa na dole. O que eu gosto de trol de truque? Eu amo! Eu também gosto. Eu posso até mesmo descontar, não é? Eu já ouviu. Eu estou aqui, Zonko. O que é um bíblico? Não. Não, isso é algo diferente. É uma linha. É uma linha do descanso. Mas eu não sei. Mas eu estou na dole. Mas eu estou na dole. Eu estou com a água na dole. Eu estou com a ter trol de trol. Dizem que é que deve ser um pouco de resumido. Acho que não se escondei no primeiro. Mas só temos um pouco a de cima. Estou aqui, não? Não, não é, está na borda em um pouco. Mas não pode ser um pouco de resumido, mas não pode ser um pouco. Não é um pouco a góra. Mas não dá-se, mas não pode ser um pouco. Não pode ser um pouco a terceiro? Você está aqui na doida, não? Não, 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 agora vamos até atingir agora. Não, não. Temos um pouco de resumido. Tem um pouco a lina. Não há nenhuma 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 que eu não posso tirar o chão, não há nada que eu não posso tirar. Mas é isso que é uma linha do chão ou é uma linha do chão? Eu não sei que eu não posso tirar. Você tem que me achar se não foi opcional com essa chacha? Eu me pergunto, que nós tínhamos um fragmento de graça. Mas você tem um capis? O que a gente vai começar com isso? Eu sou até o meu negócio, porque eu acho que tem mais doutorado. Pisa, que tem mais de poder. Eu me foico que é uma coisa de hoje. Então, achei que tem o outro. E a gente vai começar a ver onde. Eu acho que é muito fácil. Então, eu acho que é um pouco do estreláculo. Aqui está uma espelha do estreláculo. Eu não sei, mas não sei o que é. De esta vodê podemos ficar com a casa e ir embora, pois eu não me encontraram na outra. E ir embora da a góra, do dação. Não sei que você fala. A cutscene, que se sabe que se usa. Ah, tudo bem, tudo bem. Ok, vamos lá, vamos lá para ir? Então, o que se eu me abriu? Tem uma dívida, você vai me abriu. E onde? Quando você me abriu, você se abriu, você vai me abriu. Mas você está aqui? Mas você está aqui, não sei o que é. Não sei o que eu abriu. Não sei. Mas você está aqui, na dole, você tem? Eu não estou com o talão. Não, não estou com o talão. Não estou com o talão. Você está com o talão do agosto do agosto? Não, não estou com o talão. Não, mas você tem um de incômodo. Não tenho um dosagros. Eu não tenho um dosagros porque eu fiz. É o que foi antes do agosto. E o que foi em um dosagros, conhece vocês? Eu o que eu também fiz um dosagros. Eu também fiz um dosagros, porque não tenho um dosagros. E tem que você pode cobrar com a vn. Ou seja, você pode dar com a água. Agora, você tem um segredo. Mas do chachy também tem que ir. E tem que não tem esse segredo, não sei se não tem, tem que ir. Mas você pcharam a vn. Ou seja, eu não pôs em. Não pôs em. Eu vou pegar o segredo. Mas onde? F... Fala de mal. 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 No. Fala de mal. Isso aqui é o secretão. Então é só pachada com que ia se. Não quero mais adanhar. Eu vou te vergonha, porque eu vou te vergonha. Eu não posso te vergonha de vergonha. Como fazer isso? Eu tenho te vergonha muito. Eu acho que eu vou te vergonha. Mas como você vai te vergonha? Não, mas... Ah, você é um vergonha, certo? Não... Devemos vergonha. A de vergonha... Ok, agora eu vou te vergonha. Ok, agora eu vou te vergonha. No, mas... É... Tem, 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 tem. Não, certo. Fica, bem legal. Eu vou te vergonha. Bem, bem... Eu vou te vergonha. Então, eu vou te vergonha... Eu vou te vergonha... Eu vou te vergonha... Eu... Eu me lembro. Eu sou uma espéuadora não se lembrava de coragem, mas não sei lá... Pensei que você lembrava de coragem. Olha só, eu lembrava de coragem, mas isso aí tem um pouco tempo, mas o tempo... Eu sou isso, por exemplo, mas ter Greatestes. Mas aí você não foi ouvido, o negócio não se me acompanha... Mas tem um nariz com um pedaço de coragem... . 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 Eu posso verificar com a gura. Já, posso verificar a departmentia. Não podem verificar. Aho, a aqui já há o que chicas quisermos. Sim. Mas aí já outra coisa que nós temos. Você tem aqui uma janela com a janela? Na janela com a 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 janela... Hoje um ponto de vista, o dia, ou menos. Na janela com a janela. O que você acha, a pequena? Você já olaça, porque não dá para sair de água. Lembra, é isso. Ah, isso é isso. Agora, quando você chegaria de esta série, então, o góry... E aí, sepsou-me-se TR. E aí, ok. O que você vai fazer isso? Agora, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós não conseguimos fazer isso. ela não fazia contigo, que fazia? vem isso que fazia? eu acho que é só isso agora me parece. eu não acho que isso não me aguardou. eu não sei, não sou eu, não sei. eu também acho que eu não sei. eu posso ir para um pouco, mas me parece não, eu acho que nós estávamos novas. naquele trol, naquele trol, aliás, aliás, ficou bem, naquele morso. Tem tudo. A qualificação de balançar na linha do esta dźwignia? Dokładnie. Não, não é uma patologia. A tudo isso estava fazendo, ali tem doutor? Estran na esquina? No na dole. Estran na esquina. Estran na esquina. Estran na esquina do água. Estran na esquina. Um, não tem problema. Não, não tem problema. Não, mas não é. Estran na esquina. Não, não tem problema. Não, não tem problema. A é que eu estou choro... A da lina não dá-lo nunca, não dá-lo? Mas não sei... Chyba, que agora nós nos possamos e-lizamos e vamos voltar na góra e algo tudo assim, mas não podemos voltar em torno de mim. Não sei... Não sei que não sei... Porque essa é uma góra, uma góra, uma góra, uma góra, uma góra, um Pixabó. É a uma góra, um e-liz, um e-liz, não sei... Não sei, não sei, mas tem o que você disse? Pocicelou. Não tenho dentro de aqui. E como você vai entrar em leito, no. Ah, olha, eu vou estar aqui na frente. E a gente lá estava lá? Pocicelou. Ah, olha, eu só estou aqui. Não é aqui. Certo, eu só estou aqui. Não, não. Na frente, eu só estou aqui. E aqui. Não, eu tenho um lugar ao lado do lado, mas... Não. Não, mas tudo mais você pode estar aqui agora. Não, não. Mas o que é isso aqui? Não, não. Não, não. Por que não podemos passar a pôr de cháver? Não podemos passar a pôr de cháver, não podemos passar a pôr de cháver. Mas aí estamos passando aqui no abrir? Mas não há nada. Mas não há nada. Então, o que fizemos? Vamos para a cháver? Como se tem a cháver? Agora a cháver. Mas estamos na pôr de cháver. Mas estamos no pôr de cháver. Não é só para. Mas é só pra chegar lá. Você vai lá, como vão lá em cháver? Eu não sei que a gente não pode ir embora. E porque eu boi que isso está tudo imbrando. É preciso adorarmos agora quando a gente tem que eram eles? Estar aqui não pode ir embora mesmo, pois estamos não conseguindo. Não temos uma vida em que a gente não conseguiu. Não pode errarmos. Não vamos lhe como. Eu não sei como. Eu não posso chegar lá. Eu não posso chegar lá. Pachologia mesmo, na verdade. Eu tenho um cast ofanhas que... Eu já entendi, eu acho que é um złoto. Eu acho que é um dinheiro. Mas não tem nada. A nós que se esclarece, ou não. Ou? Não, não dá-se. Não dá-se. Não dá-se. Não dá-se. Não dá-se. Não dá-se a não sei. Não dá-se a não dá-se. Então, eu acho que é um lugar onde está. Você tem um lugar onde está, onde está a gente está. Não dá-se. Boa, o que é isso que é bom. Seu ano. Não precisa pegar a går. Mas como se vocês teremIAN-MGNI, seja fåttema no espalhão. Então quando a primeira vez. Não, mas essa díquinha de tudo, ela não tá quemando, de volta-me da algo paraizar. Não dá como pra ver se liga. Já aqui liga o tempo. A para a água também, não powerfula. Mas, talvez não pudesse fazer. Esse não. Mas, a gente não vai ficar no góra. Tem um 이렇게 é de cor, mas há não estiver. Então há um fogo realmente, mas que você dá! Muitas são confusões. Mas vamos ver como um grande a cracka. Mas, mas que vamos fazer agora? Mas não estou vendo alterna. Temos que não conseguiram com umas alternativas. A que é ali? Beleza, eu acho que é uma coisa de combinar. Porque eu não consigo fazer muita alternativa. Então chegamos lá. Como vir agora? Um exemplo de Arquimpar. Para que a na criação de Rolha. Mas não주고, homem, se essascar. Eleться na sangue? Você quer que você possa sair de novo? Não. Eu tenho um apis, então eu vou ver. Não, não, não. A como eu ainda vou pôr em aqui? Não, não. Aqui está a clapa de se oposto e se torna e se torna. Então, eu ainda vou sair de novo. Não, a clapa de cima? Não, não. Não, não. Não, não, não. Dizem que eu vou pegar aqui. 19? 20. O, eu perdoe. Mas a clapa de se torna, eu acho, 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 você também tem uma acima aqui. Não sei porque tem que acontece. Um momento que todo mundo se imbrando, ela, você 800 000 00560 tolerou a nem foi sair da frente dentro do seu supporto, structural balladinho, para o aviãoị trol, você não desüalleu, acima de tempo que você perguntou DO Picano que teve mesmo, como ela era o desenho principal do combate, mas não é. Não, não é! Mas developments que teve falta da frente da frente, estão... Eee... Tessa, o que você quer dizer? No, se espinam se por aqui, o que eu tenho linião. Em sensação, você acha que é o essa brama? Que é isso do desestrzelamento? Tak, então, essa brama é do dzyndal, né? Eu vou sair da outra, porque você tem essa linha, né? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, vamos 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 lá. Sim, aqui vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá em... Eu vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... . Bem, estamos lá, vamos lá. Já estamos lá depois de ver a ver. Mas eu já estava lá, que eu apenas esses seguintes, no? Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A não, não, não é minha vida, tá bom. Dobra, desconexamos lá. Eiaithou! Eiaithou! Aha, eu me puxiço. Tem duas portas amresas. A que tem aqui é um pouco... ...não não é muito tão chapa, não é? Não é tipo chapa chapa. Co do cháss. Co se temos aqui? E aí, a tem aqui está na dor... Mas tem aqui ainda... ...dziura. Trolka, suficie, o tym mówisz? A tu ja bym se wskoczyła, a tu, gdzie jest Trolka, ona nie wskoczy tam w okno nigdzie? No właśnie się teraz zastanawiam, bo tam są takie klapy, nie? Prawo-lewo. Właśnie o to mi chodzi, nie? To są klapy, no na pewno by się do okno wskoczyć. Ale ja o tym mówiłem nawet, tylko mnie nikt nie posłucha. Maszliśmy do tej Trolki, po co? Nie, nie wiem, ci się da w te okno, bo tam jest sufic. Aha. To jest takie tricky znowu. Jak myślisz, Deseo da się? A co jest, jakiś wyznaczek ci się da, czy się nie da? Deseo zawsze popatrzy, da się. Ale Deseo, ty masz dobry zmysł. Tak. Wiesz co, to wszystko jest takie... Na dwoje babka wróżyła. To nic nie jest takie oczywiste, wiesz? No nic nie jest. Ale ja nawet teraz tą kolemę do końca odsuniem. To jak ja mam odsunąć się teraz? Bo mi się odsunęło, jak miałam do końca dosunięte, wiesz? Jak mam tu wejść? Dobra, nie wiem co się zadziała do końca. No wiesz, ważne, że coś się w ogóle tu zaczęło. Ale jest progres, tak? Ale ty jesteś przy tej płytce takiej... Tak, tak, tak. Po prostu po tej dzwejce na płytkę i po prostu uciszimy. Aha, ona go pchała. Tak, tak. No spoko. Jezu, nie mogę się złapać teraz tej gminy. Nie, już nie przewidziałem, że chyba to nie zrobiłam. Ciężko dobrze widzieć pojęci. Boże, słuchajcie, teraz ta lina jest liną do pociągania, a nie do wspinania. Tak chyba, bo zanim ja teraz tą kulę przetargam, to mnie... Aha, wiem o co chodzi. Mhm. Ona się zamieniła na tam. Na winę. Tak wyglądała na drutową, nie? No tak, bardziej na drutową, niżeli taką. Tak, na drutową. W ogóle jadę z tą kulą do góry i kulę teraz zrzucimy na dół na drugi przycisk. Aha, no i dobra. Ja pierdziela, ale zagadka. Ja coś czułem, że to tu trzeba zrobić, bo innej opcji nie było, bo nas tak prowadził ten Kasson. No, mówiłam, że ta kulasy tak nie może tu po prostu, wiecie... Tak. Z pupy leżeć niezużyta, tak? Tak. Niezużyta. Niezużyta. Ale powiem wam, że zapsnie to wymyślił ten autor. Jak zobaczycie o co tu chodzi, nie? Że trzeba do góry windę i tą samą kulę od drugiej strony przetransportować na przycisk. Ale jest druga kula i mógł spokojnie drugą nam dać. No mógł drugą, bez kitu. Ale to jest ciekawsze rozwiązanie. Zaraz oceniam. Teraz oceniam. Fajne. Na początku się wydawało to wszystko jak jest dupy, nielogiczne, a okazało się nagle, że jest spoko. Ale dlaczego to się zamienia nagle? Ja muszę to oparać jak to wygląda. No właśnie. Ja nie rozumiem też, czemu to się nagle zamienia. Bo co? Bo kula. Jakbyś tego nie ogarnował. Bo pół tyj. Bo co? Bo na górze, na suficie coś było? Nie wiem. No rzeczywiście. A może to jest naciskowa płytka po prostu. I dlatego tak się stało. I teraz ten drut jakby się dociążył i teraz jest bardziej napięty. Tak to wygląda. Boże. To męski twoje po prostu. Drutek napięty. Okej. Picho. Żeby twój drutek nie był napięty. I czemu? Ona mi się wtapia w tę windę. Swoje teorie spiskowe. Ale fajnie. Bo ja ciągle ten drut ciągnę. I ona mi jest teraz pod wodą z tobą. Nie no jedzie normalnie. Nie miałem nic pod wodą. Tak. Bo się zbaczyła i ciągnie ten drut. I ta winda jedzie. Ale to raz trzeba by było pociągnąć. A nie będzie sam. Już jadę. Ale woda się robi znowu. Teraz to ja zrzuciłem drugą kulę i nie wiem co się robi. I drugi ogień. Ja to się całą drogę patrzyłam gdzie macie jakąś wnękę tu po drodze do góry. Ale ja nie widziałam żadnej. To jest tam wnęka jest. Wnęka jest. Ale na samej górze w ogóle. Na samej górze tak. A to to ja wiem. No tak tak. Tam się nie da dostać no. Mówiłam że gdzieś po środku jest jakaś wnęka. Nie nie nie. My tutaj jak jedziemy tą windą. To w jednym momencie u góry ta kratka jest urwana. I mam nadzieję że nie trzeba było pistoletem strzelić w międzyczasie w tą kulę. Nie gadaj. Bo to może być sekret. No. Dobra pojadę na górę i zapiszę. Ale wczytam. Dobra słuchajcie teraz te dwa ognie są teoretycznie. Ale jest jakaś fajna muzyczka. Ja pierdziela. Poczekam ja muszę tą windę jeszcze raz oblokać. Czy to się na pewno nie da tej wnęki zaczęlić. Aha. Dłuż się otworzyło. Dobra mam. To sprawdź to. Dlaczego w pewnym momencie jest płot urwany. Ale ja. Ale ja. To już było tak. Miałeś to w takim świątecznym customie. Ja też miałam. Pamiętasz. Ale słuchajcie. Jak tak by było to ja muszę to wczytywać wszystko. To jest bez sensu. Że nie da się potem tego powtórzyć. Poczekaj. Poczekaj. Teraz ci powiem czy w ogóle ona dosięgnie tej kuli. Oby nie. Bo nie chce mi się tego robić teraz. No ale ciężko by było tak wyczuć to. O. No musisz nonstop strzelać. Właśnie. Poczekaj. 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 Mów tu szybko. A nie. No chyba zanim ona wyceluje w to. Mów tu szybko. O mój Boże. To jest jakaś zagadka. Chodźcie. Chyba że to trzeba mieć celownik i tak szybko trz zrobić. Trz. Berski. Nie ma tu berskiego. Amon. Estamos no arraguando. Eu estou aqui, mas não se não é isso, não é... Ok, eu estou aqui. Tomemos. Estou aqui, eu estou aqui agora. Eu estou aqui. Estou aqui. Estou super, hein? Você está aqui. Mistura. Estou aqui. Estou aqui, então, eu vou só. Eu não estou aqui. Estrelai bastante, então, sobre isso, ele é ainda mais um alla qualidade. Mas eu tenho que ir para o silêncio desse tipo. Porque eu tenho um sal de droga. E por enquanto eu estou de duxe. Em give 2020, como eu tinha um sal... Eu também fiz um sal. Um sal. Mas eu normalmente na sal da proposta, numa ilha de nessa... Deедa, por que você acabou de ir para a parte de sua culpa? Eu quero ter que eu ir para você. Mas eu acho que ele está, mas pronto. Mas eu não sei onde é. Você continua estar numa parteira de onde você está. Tu você está. Mas que você está. Mas você está estava em busca de barroalho. Mas você está uma parteira de barroalho. Mas você está no tenho que estar agora? Mas a gente está. O que você está? Certo. Que é o meu coração? Mas, vamos lá. Então agora estamos estamos em casa a sua casa. Agora mesmo nós dois estamos na outra parteira. Mas nos vamos fazer um segredo. Como podemos ir para o segredo. Mas como se aponta a partir a partir a partir do toga, quando se aponta a partir de uma pulida, na frente aparece o fogo, e no mesmo lugar está em segredo. Então vamos para o segredo e irá. É que temos alguma mágica. Mas agora tem alguma coisa. Mas depois de um tiro... Pésar, oi, oi... Isto é legal. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Mas tem um problema. Mas são muito mais. Mas são muito mais. Não me passava essa... A... ... ... ... ... ... Mas agora? Mas? A coisa assim, masakras. Masakras! Masakras! Um 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 to não sabe. Mas acción que tem pouco? Ela se pachou. Mas sim, mas de novo. Mas as que se pachou! Então não tem mais mais naência! Não não é, mesmo que não a faça ou não. Mas eu sou tão rita! Então, ok, pcha a boca. Não sei se ela pode... Ah, porque são duas escolas na dole. São. E nós temos duas 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 escolas. Não havia duas duas escolas. Não havia duas duas escolas. Não, não havia. Então, então, vamos fazer. Ok, então, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer o mesmo. Então, vamos fazer o mesmo? Sim. Então, vamos fazer o mesmo. Sim. Ale claro, eu não vou faz de boite. Eu acho que eu não vou fazer o mesmo. Isso não vou fazer nada. Tudo é de boa. É muito tempo, vai o mesmo. Então. Então então, eu odeiei filar. Agora eu não vou fazer nada para dizer que eu Chama- bem-vá-vá. Agora, eles daíam bem-vá-vá. mas que a gente não faz sentido, não faz sentido. Mas a gente não faz sentido. Mas a gente vai dar um pouco mais de medo. A gente vai dar um pouco mais de medo. O que é isso? Não há em suficar? Não há em suficar? Não há em suficar? Não há em suficar. Não há um pouco mais? Muita a gente tem custom. Eu também. 7. 8. 9. 7. 11. 11. 12. 12. 15. 13. 14. 14. 15. 14. 14. Mas para os detalhar. Aberto. Isso tem um problema. Eu estou no ponto de estaiagem. Doutora, então não vamos vamos fazer isso aqui. Não vamos viajar-se. Mas ela me volvei. Ela vai UH-se não. Não! Não! Como pela sua parte? Não! Ela não quer! Então, agora? Mas você deve estar daqui a pouco? Mas você pode estar aqui. E você não vai colocar a pintura? Você não não vai colocar. Então você não está aqui? Mas ela está tira. Não dá para fazer isso aqui. Mas aqui na frente... Mas aqui o que mostra, mas aqui está no mesmo. Ora, depois pcheu na essa... Na essa outra... Agora eu vou pegar a sua porta, onde está o truque. Peração! Peração! A gente vai ver se a porta? Mas eu vou pegar a porta. Mas agora eu vou pegar a porta mais. Mas agora é isso. Mas aliás, não sei. Não sei que é a dor, não sei que está lá em cima. É só que tem que tem que é o fruto, só que tem que é o fruto. Então, onde está a fruto, onde estamos esterilizando, não é? Não, não é a fruto, onde está se se tornando. Então, também está a fruto. E aí, está está na fruto mesmo. Muita, acho que não está na fruto. Ok, eu não entendi, estou no fruto. E não entendi. O que era que estava no fruto? Não estou na fruto, não estou no caminho. Como é? Como é? Aqui é aquele prazo de ser. No, como é? Como é? Como é assim. Como é a estrele Sternастé Não tem a estrele no. Sabe a você não tem, não é o Tumbers Kim. A para? Não. Queria? Em sensação não. Não, não tenho. Um motivo... Um motivo... Essem com um lado lançou o columbum, o lugar no dei, um 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 outro lado, é um outro lado, certo? E a duas? E uma certa destins? E uma certa 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 Próxima em voltar, certo? Onde está a ta ameração? Não acho que ela está com o outro lado. Já a bóqu sweetmar e antes de ir em pó na środê. E daí eu pude pegar e pude a andar do góry. Fizei que eu spinningi em pó no nem jeito de ir semir. Fizem que à volta! Fizem que! Fizem que é ali. Fizem que é ali. Belemos lá, mas não tem nada de vambiance. Fizem que é uma lina que é diferente de lá. Talvez mais, no qual é na moça que estamos... O que era? Eu não rojjo da história, no meio que sa... Eu tanto... Porque todos bem a gente, provavelmente, não me saiu da história. Não tenho que ter picking-se... Só se pode ver... PASSAMO! Já foi tão foda, eu já falei que algo não é o mesmo, Então, ok, estamos aqui no moção! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Toma, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!